Música Eu comecei a namorar Pra quem? Eu comecei a namorar Eu comecei a namorar Pra quem? Eu comecei a namorar Deixa eu chegar mais perto, aí Eu comecei a namorar Eu não sirei nunca Meus amigos nada mais Eu também sou de eles Comendo cachaça Hoje é meu amigo E a minha roupa é chegando Pega a mãozinha pra cima Que vai ficar bonito e cantando E meus amigos, voltei Eu dava picando o nos Bora perder E meus amigos, voltei Eu tava ficando louco E eu tava ficando louco Joga a mão pra cima e diz Vai safadão Vai safadão Vai favadão Vai safadão Eu quero ser a tua santa Só que a verdade nem consegue Eu fiz de tudo pra rodar Mas o que, mas o que? Eu só que dei errado Deixa eu te contar Eu não sei nem minha Meus amigos na barra Eu não assorei dinheiro Com meu amigo Ou não deu certo não Melhor mexer com o brigador Do que com a coração que eu dei Eu não sei nem minha 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 E aí Que gostou faz barulho aí, que gostou faz barulho aí, faz barulho aí, faz barulho aí Eu bebi subida, hoje é o dia